e estamos aqui um dia antes do dia das mães para comprarmos o meu presente alegria cadê a alegria eu vou comprar meu presente vou escolher antigamente era uma flor que dava um cartãozinho eu dei opção para os quatro eu dei opção você escolheu qual? o que? o kit de progressiva ele escolheu o kit de progressiva sei nem quanto que é esse não, dos quatro que eu mandei a escova e é isso aí Brasil agora eu vou entrar aqui na Mastê vamos entrar aqui na Mastê agora, está com medo? para a gente procurar a progressiva vamos ver se vai dar certo galera oi moça, queria ver progressiva? progressiva sim está cabelo bem duro, tá moça? só tem zap? só tem zap? eita o que aconteceu? o que aconteceu com as outras? o que aconteceu com as outras? o que aconteceu com as outras? só tem zap mas ela não tem formal ela não tem formal? o rapaz falou que a de formal alisa mais do que a sem formal? não, a sem formal alisa mais do que a com formal também acho que não eu gosto das zap a base da outra é com a doce esterina agora o formal alisa e permanece é mas no meu cabeça não fica boa eu passo, aí quando eu lavo sai o efeito posso fazer em qualquer profissional aí eu cansei de gastar dinheiro, agora eu vou para fazer em casa leva um botox então? se for progressiva não pega, imagina botox que é mais fraco mas e a champinha também? já troquei já troquei já fiz em vários profissionais, vários tipos de progressiva quando lava, enrola não adianta mas aí eu vou levar essa mesmo, né? é fazer o que? e essa aqui o que? essa não chove mais essa daqui é sem formal, agora mesmo mas eu ouvi falar que ela resseca o ponto resseca, né? eu ouvi falar não, então, sem formal eu ouvi falar que resseca quando eu fazia no meu cabelo, eu fazia por ti aquela vermelha com formal ela alisada, eu já usei ela também mas a zap, de todas essas ainda eu acho que a zap é a que alisa mais no cabelo dá brilho, né? então eu vou levar ela essa daqui, né? obrigada, tá moço? Deus abençoe viu galera, tá bom aqui, ó? amém, fala pra ele duas plataformas de jogo agora então, galera como foi muito barato vou pegar uns cílios uns cílios unha, olha aí, tá vendo? ele quer que eu compre unha também ele quer que eu compre unha também pega a cestinha aí pra mim pronto, cestinha? a cestinha a cestinha deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver a unha dessa não essa aqui é muito cara vou pegar a... a cota dos cílios tem que pegar os cílios não, depois ele remonta depois ele remonta depois ele remonta tem que pegar a... tem que pegar? pegar aqui, galera tem que pegar os cílios que é esse aqui, ó vou levar esse aqui pra testar 14, esse que é o 12 vou levar o 12 vou levar esse aqui pra testar E vamos lá Vamos lá Cadê a unha? A unha coxinha Bora que bora Vamos pegar a unha coxinha Não é que não isso Aqui é maquiagem Não, mas é essas aí não Porque daqui tá muito caro Aqui ó Vou levar dessa Dessa daqui galera Vou levar Dessa unha Vamos Só o esmalte agora Levar um esmalte né Esmalte branco Bonito Olha Dá 3,60 Esse E desse que eu não tenho E a base É galera É isso É isso produção E a base Em color Olha o secante Não, em color É né Olha o Rian O Rian não quer que eu gaste Pra ele gastar E vamos Vamos que vamos Então é isso galera Hoje foi meu dia De escolher os meus presentes Do dia das mães E depois eu vou mostrar Todos os meus presentes Do dia das mães Pra vocês Tá bom É isso Valeu E um beijo Fui